Música Nas novas imagens conseguimos entender um pouco mais sobre a trama. Scarlett Johansson é a protagonista, apelidada de Major, que enfrenta um suposto inimigo que tenta fazer com que ela se lembre da vida antes de ter passado por um procedimento que a transformou numa ciborgue. A história se passa depois de 2029 e cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Ghost in the Shield estreia no dia 30 de março. Tudo o que eles disseram era uma mentira. Você tinha uma família. Lembre-se isso. Mas eu... O que uma beleza você é. O que você quer de mim? Eles não salvaram sua vida. Eles rouaram. Eles criaram-me, mas não podem controlar-me. O que você quer de mim? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri